Esfriado e combalido, impaciente e indeciso Um besta tão confuso, mentiroso e inconsequente Se fala hoje, amanhã desmente Em quarentena, pelo que sei, doente Parecia, contagiava todo mundo Em aglomerações, cumprimentando sempre alguém Mas bastou o Trump começar a falar Que a pica do coronga não era uma bananinha E ele desenchavido, fez questão de desdizer Que a tal gripezinha até o ciangue se engolia Mas tenho mais suas crianças Prontas para ferrar tudo E o pobre do maneta tenta resolver Mas capitão coronga quer aparecer Inventa uma lorota, fala sem saber Pro gado todo convencer Incorreto O maldito, o conflito é a semente do seu sonho encardido Muitas vezes surra palavras ressentidas Talvez por ter no armário sensações reprimidas Mas disseram que o Jair estava chorando E foi então que eu percebi Ele é um banana e tanto Se der cagado eu sei o que ele vai dizer A culpa é dos estados ou é do PT Mas todo mundo sabe, dá pra quem quer ver O capitão coronga é você